Olá, nesta semana o Congresso Nacional retomou os trabalhos. Na pauta, temas antigos, há décadas em discussão, como as reformas política, tributária e previdenciária. Mas há também questões que estavam meio de lado, como a reforma trabalhista e que o Planalto quer aprovar também neste ano. O que esperar de 2017? Será que a crise econômica facilita o andamento das propostas encaminhadas pelo governo? Ou será que o cenário político pode ser um dificultador? Eu recebo hoje o vice-líder da minoria, o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. O deputado Weberton Rocha, líder do PDT, do deputado do Maranhão. E o deputado Pauderney Avelino, do Democratas, do Amazonas. Deputados, boa noite. Muitíssimo obrigada. Antes de começar, eu quero esclarecer que estava previsto participar do nosso programa, deve estar chegando, vindo do Palácio do Planalto, o deputado André Moro, do PSC de Sergipe, que é o líder do governo. Então, quando o deputado André Moro chegar, a gente traz ele para o programa, vamos começar o nosso debate. Deputado Pauderney Avelino, eu começo com o senhor. Deputado, a reforma previdenciária mais ampla foi tentada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, no auge da sua popularidade pós-Planu Real. Ele mandou a reforma em 2005, primeiro ano do governo. Não, em 2005. Ou, perdão, em 2005, primeiro ano do governo, e conseguiu aprovar uma parte, três anos depois, em 1998. A ideia, inclusive, de idade mínima para a aposentadoria que tem nessa proposta, foi trazida também por Fernando Henrique naquela época e não conseguiu. O presidente Lula, também um presidente bastante popular, tentou fazer uma reforma da Previdência, focou mais na questão dos servidores públicos. Depois, teve toda aquela discussão com a presidente Dilma em torno do fator previdenciário. Na sua avaliação, o que facilita o governo Temer conseguir aprovar agora uma ampla reforma da Previdência? Boa noite, Paulo Teixeira. Boa noite, Maristela. Boa noite, deputado Everton. Veja bem, independente da questão partidária, ou de ser governo ou oposição, nós sabemos que Previdência é um tema extremamente relevante e importante no nosso país. O exemplo claro que eu dou, e mais recente, é este crescimento exponencial do déficit de 2015 em relação a 2016, ou de 2016 em relação a 2015, onde o déficit cresceu mais de 60 milhões de reais, indo a quase 150 bilhões de reais, de 80 para 150 bilhões de reais. O que aconteceu? Isso, estou falando do regime geral da Previdência, conhecido como INSS. Não estou falando aqui do regime do servidor público. Nem dos militares. Nem dos militares e nem dos estados e municípios. Então, nós temos uma Previdência que caminha para o colapso. Então, tratada a questão da Previdência, temos que tratar com muita clareza. Temos que mostrar para a população números. Temos que mostrar a realidade daquilo que se apresenta. O que contribui para a Previdência, quem deixa de contribuir, quais as contribuições, quais os impostos que financiam a Previdência no nosso país. E o que nós queremos? Nós queremos ter um sistema de Previdência que garanta uma aposentadoria, uma pensão? Ou queremos ter um sistema de Previdência que não honre o compromisso com a geração futura? Então, o senhor diria que a própria circunstância, a própria questão da Previdência vai ser um fator motivador para que o Congresso aprova essa proposta? Então, as circunstâncias mostram isso e nós precisamos resolver este problema. E não é uma questão de governo, é uma questão de Estado, é uma questão do país. Então, eu quero ouvir agora o deputado Everton Rocha, líder do PDT do Maranhão. Quero só dizer ainda para completar, precisamos garantir os direitos do servidor, dos trabalhadores e, obviamente, temos que tratar isso com muito cuidado. Deputado Everton Rocha, o senhor deu recentemente uma entrevista para a TV Câmara em que disse que o seu partido vai se posicionar contrariamente à reforma da Previdência. Diante disso que foi colocado pelo deputado Paulo Dernay Avelino, de que a situação da Previdência, segundo ele, é uma situação insustentável e que os números não deixam alternativa, se não a reforma, como é que o seu partido pretende encarar esses dois pontos, se posicionar contrário num cenário desse? Boa noite, Maristela. Boa noite, deputado Paulo Teixeira, deputado Paulo Dernay, telespectador da TV Câmara e todas as afiliadas. Eu acredito que a reforma da Previdência, como foi falado aqui pelo deputado Paulo Dernay, ela é uma discussão de política de Estado. Por isso mesmo, ela não pode ser assodada e não pode ser de forma atropelada. Nós vamos precisar ter aqui bastante tempo para dialogar, abrir seminários com a sociedade civil organizada. Nós temos que reunir as organizações, o governo e abrir de verdade a planilha. Porque eu fico preocupado, deputado Paulo Dernay, justamente a forma como está sendo colocado, porque se você parar para ver, o governo que está aí, ele logo quando se iniciou, o que foi que ele fez? Ele tirou, ele colocou o Ministério da Previdência lá no Ministério da Fazenda. Ou seja, ele foi para um olhar fazendário. O Ministério da Previdência, quando ele foi instituído, ele não foi apenas com o olhar fazendário, não foi apenas o olhar econômico. Ele tem... Eu só queria fazer uma observação. Não foi no governo do presidente Temer, não. Foi no governo do PT, onde houve a junção da Previdência com a Fazenda. Não, não. O governo do PT foi Ministério do Trabalho com Previdência. E aí agora a Previdência foi para a Fazenda. Extinguiu o Ministério. E extinguiu o Ministério do Trabalho e da Previdência e trouxe a sua política para dentro da Fazenda. Antes uniram trabalho com Previdência. Então, e eu falo com propriedade o assunto, porque na época o Ministério do Trabalho era dirigido pelo PDT, pelo ministro Manuel Dias. Então, quando foi feita a fusão, ele saiu e o ministro André Figueiredo assumiu as comunicações, ficando o Gabas na Previdência. Então, quando o governo que está aí leva ele para a Fazenda e cria esse olhar fazendário, isso já nos preocupou, porque a forma como está sendo colocada, ela não pode ser uma forma simplesmente de forma pronta. Exemplo, você não pode imaginar um Brasil como o nosso, de dimensões continentais. Nós temos aí 200 milhões de habitantes. Você imaginar que o trabalhador lá da região de São Paulo, do deputado Paulo Teixeira, tem o mesmo perfil do trabalhador lá do meu estado do Maranhão. A mesma expectativa de vida. A expectativa de vida é totalmente diferente, é bem menor. E sem falar que o governo, quando traz para cá essa proposta de números, ele utiliza indicadores de países desenvolvidos, de países que também, se você for buscar os números, a média que eles utilizam, 65 anos, por exemplo, idade mínima, eles têm hoje 75 anos de expectativa de vida, diferente do Brasil e diferente do trabalhador do Nordeste. Você imaginar que dificultando o trabalhador rural a ter a sua aposentadoria de um salário mínimo vai ajudar nas contas da Previdência, você está desconsiderando toda a questão do desenvolvimento regional. Nós temos hoje exemplos, agora mesmo, durante as reuniões de trabalho na nossa assessoria técnica, Eu tenho um caso lá de uma assessora que ela tem 45 anos de idade, já contribui há 27 anos e ela terá aí uma regra diferenciada para outra colega que já tem uma idade maior que a dela e só tem 15 anos de contribuição. Ou seja, o critério que está sendo utilizado, que é apenas da idade e não do tempo de contribuição, você limita por conta da idade mínima, esse é um critério também injusto. Então, assim, nós do PDT, nós sabemos que a Previdência daqui 25 anos, a população idosa, a pirâmide inverte, é uma população bem maior. Então, nós temos que ter responsabilidade para discutir o assunto e resolver o problema. Agora, o que eu entendo? Eu preciso ouvir o deputado Paulo Teixeira. O que eu entendo? Uma reforma, ela tem que ser feita de forma legítima e respaldada pela população. Então, dá para se aprofundar muito esse debate, deixar tudo pronto. Para quê? Para que um governo eleito de forma legítima, que tenha forças, que tenha condições de enfrentar esse tema, como foi colocado aqui, que ele venha a fazer o término dessas reformas. Mas, do jeito que está, nós sabemos que é uma reforma apenas para um lado. E a gente não está botando o outro lado, que é o lado do maior, também para ajudar a enfrentar a crise que a gente está vivendo. Deputado Paulo Teixeira, vice-líder da minoria, PT de São Paulo, deixa eu só fazer um parênteses, porque as pessoas às vezes podem ficar em dúvida, né? Minoria, mas o PT é o segundo maior partido da Câmara? Esse é um conceito que tem aqui dentro. Minoria é o maior partido que faz oposição ao governo, no caso é o PT, já que o PMDB da base do governo é o governo. Deputado Paulo Teixeira, a gente falou aqui um pouco, na abertura do programa, que a reforma previdenciária, ela foi uma preocupação de Fernando Henrique Cardoso, do presidente Lula, também, esse era um tema que estava sempre em discussão. A presidente Dilma também manifestou preocupação com o desequilíbrio da Previdência, inclusive em toda aquela discussão que houve em torno do fator previdenciário. Eu queria saber como é que o seu partido vai se posicionar agora nessa situação, principalmente considerando o seguinte, em 1995, quando o Fernando Henrique levou três anos para aprovar uma parte da reforma, o Partido dos Trabalhadores, apesar de menor, em termos numéricos, aqui na casa do que é hoje, ele tinha talvez uma força, naquele momento, naquele momento ele talvez tivesse uma força maior junto aos movimentos sociais do que talvez tenha hoje. Como é que o partido vai lidar com essa necessidade de fazer essa oposição e diante dessas conjunturas em que se encontra o partido? Boa noite, Maristela Santana, boa noite, deputado Paulo Derney Avelino, Boa noite, deputado Everton Rocha, vejo aqui chegando o deputado André Moura e boa noite aos telespectadores do programa Expressão Nacional. Em primeiro lugar, é importante dizer que uma reforma numa instituição como a Previdência, que é uma instituição, como disse o deputado Everton, de Estado, ela vai fazer 100 anos agora, foi criada por Eloy Chaves em 1924, então ela vai fazer 100 anos, uma reforma tem que ser discutida com a sociedade brasileira, não pode ser uma reforma de cima para baixo, sem discussão com a sociedade brasileira. No momento que você tem um governo com baixíssima popularidade e que ele pegou numa boia de salvação que é o sistema financeiro. Essa reforma da Previdência atende ao sistema financeiro, não atende ao povo brasileiro que construiu essa Previdência. Que tem que ter uma reforma, você, ao fazer uma reforma, discute com a população o fato de nós termos uma expectativa de vida maior e, portanto, começar a mudar. Nós já fizemos reforma no governo Lula e Dilma. Quais reformas nós fizemos? Nós dissemos que a aposentadoria do setor público, para quem entrar no serviço público, passa a ser o teto da Previdência e o resto tem que ser aposentadoria complementar. Fizemos, acabamos com o fator previdenciário e colocamos a fórmula 85-95, Dilma Rousseff. Agora, o que o governo Temer está fazendo é uma covardia. Quando você quer fazer uma reforma no sistema de Previdência, ou você quer fazer uma reforma em uma casa, você não destrói a casa. O que eles estão fazendo é destruindo a Previdência pública. Porque o trabalhador agora que contribui na Previdência, pelos cálculos deles, ele não receberá como benefício o valor que contribuiu. Então, eles estão estimulando a Previdência privada. Eles querem dizer para o trabalhador, vá para a Previdência privada, porque eles têm acordo com os bancos para favorecer a Previdência privada. Então, eles são lenientes com os fortes, eles não mexem em privilégios, e duro com os pobres. Ora, é o Robin Hood ao contrário. Por que eles são lenientes com os ricos? Por quê? Para você equilibrar a Previdência, você tem que retirar desonerações, benefícios que foram dados. Várias categorias econômicas ganharam desonerações. Você tem que retirar essas desonerações. Todo mundo paga a Previdência. E proteger os pobres. O que eles estão fazendo? Quem ganha o benefício de prestação continuada, que é um benefício previsto na Loas, eles estão dizendo que só vai acessar esse benefício quem tiver 70 anos. Por exemplo, o Everton, o deputado Everton, é do Maranhão. A expectativa de vida no Maranhão não chega a 70 anos. Então, nós estamos dizendo para os pobres do Maranhão que eles não receberão o benefício de prestação continuada. Em 67 lá. Em 67. A Nisse, outro dia, que é uma senhora negra lá do Maranhão, me disse que você tem que falar do Brasil, falando do Maranhão. No Amazonas, aqui do deputado Paulo Dernay Avelino, tem um dispositivo aqui na reforma da Previdência dizendo que você só vai poder pedir aposentadoria onde tiver vara federal. São Gabriel da Cachoeira tem uma vara estadual, não tem vara federal. Mas aí a estadual... Não vai poder mais. Não, ela faz. Não vai poder. Hoje pode. A lei faz. Mas ela está modificando a lei. Então, deixa eu só continuar, só para terminar esse raciocínio. Eles igualam homens a mulheres num país que as mulheres pobres trabalham desde cedo, cuidam dos seus filhos. Eles igualam com idade mínima todos os brasileiros sem distinguir quem faz trabalho pesado de quem faz trabalho intelectual. Eles estão dizendo que para a aposentadoria integral tem que ter 49 anos de contribuição. E eles modificam a aposentadoria de 15 anos para 25. A soma da 114. Então, é uma covardia com os de baixo e uma leniência, um agrado para os de cima. Eu acho que essa reforma só tem um sentido de ser, agradar os bancos. Nós vamos fazer a expressão nacional depois para tratar especificamente de cada reforma. O que eu gostaria de discutir agora é como é que esse debate vai se dar aqui no Congresso. Principalmente como é que as forças vão se colocar. Vai ser um debate acalorado. Governo e oposição. Eu fui informada agora que o deputado André Moura, líder do governo, chegou ao nosso estúdio. Então, nós vamos fazer um primeiro bloco um pouquinho mais curto para a gente dar possibilidade para o deputado André Moura sentar e a gente fazer um debate ampliado no próximo bloco. Nós já estamos aquecidos aqui. Eu gostaria aqui de fazer uma colocação referente ao que o deputado Paulo Teixeira acabou de falar. Esse discurso do PT é um discurso que não cola mais no nosso país. Não teve nenhum governo que agradou mais os banqueiros do que o governo do PT. Então, essa história de dizer que está fazendo uma reforma para os ricos, isso é uma tremenda bobagem. É dar vazão a um populismo de esquerda que trouxe o Brasil para a situação de caos na economia que nós estamos vivendo. O que eu estou dizendo é que nós precisamos mostrar o que é a previdência no Brasil hoje e qual é a previdência que nós queremos para manter um sistema saudável e autossustentável. Porque, senão, não vai ter dinheiro para pagar os aposentados das próximas gerações. Bom, já deu para entender que o debate aqui na Câmara vai ser bom. E as próximas gerações vão ter aposentados? Deputado, eu preciso fazer um intervalo para a gente permitir a entrada do líder do governo. Se você não participou, ainda dá tempo. Pode ser pelo WhatsApp 996202573, o e-mail expressão nacional arroba câmara ponto leg ponto br ou twitter arroba x nacional. A gente volta já? Já, vamos sair daí. Deputado, só um minuto. O especial nacional está de volta. O programa de hoje antecipa como deve ser o debate de temas polêmicos, como as reformas previdenciária, a trabalhista, a tributária e a política. Eu recebo hoje o líder do governo, deputado André Moura, do PSC de Sergipe, o vice-líder da minoria, deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, o líder do PDT, deputado Everton Rocha, do Maranhão, e o deputado Pauderney Avelino, do Democratas do Amazonas. Deputado André Moura, obrigada por ter chegado a tempo para o nosso programa. Deputado, nós conversamos um pouco no primeiro bloco sobre a questão previdenciária e eu gostaria de começar agora com a questão trabalhista. A reforma trabalhista, ora, aparece na imprensa como sendo uma prioridade do governo Temer, ora, como não sendo algo tão prioritário. Recentemente, o ministro da Fazenda falou também da importância da reforma trabalhista. Então, eu pergunto para o senhor, qual é o peso da reforma trabalhista, qual é a importância da reforma trabalhista para o governo hoje? Olha, a reforma trabalhista tem uma importância muito grande, tanto quanto a reforma da Previdência. Na verdade, a reforma trabalhista é a modernização das leis trabalhistas, que é exatamente isso que o governo do presidente Temer trabalha para poder implementar. Mas tem um peso importante. Nós aprovamos, no ano passado, várias matérias que são importantes para o futuro do país. Dentre elas, por exemplo, a PEC que limita os gastos públicos, como ficou conhecida a PEC do Teto. Mas, nesse conjunto de medidas importantes, está a reforma da Previdência e a modernização das leis trabalhistas. Tanto é que, já esta semana, na quinta-feira, as duas comissões especiais serão instaladas. E nós esperamos que, com o debate mais amplo possível que será feito, não tenho dúvida, com as audiências públicas, com a participação da sociedade, mostrando a importância da aprovação das duas reformas, que é fundamental para o país, mesmo porque nós temos aqui, eu ouvi a participação dos deputados no primeiro bloco, nós temos que entender que nós temos, por exemplo, a reforma da Previdência, que fechou o ano 2016 com um déficit de R$ 149 bilhões, deputado Paul Dernay Arvelino. E esse é um problema que precisa ser solucionado. Quase R$ 150 bilhões. Quase R$ 150 bilhões. R$ 149 bilhões. Os senhores poderiam me dizer quanto foi da DRU retirada do lado da Previdência? Deixa eu só concluir, deputado Everton Rocha. Não, da Previdência é nada. Não, da Previdência é nada. Nada. Absolutamente, da DRU, da Previdência é absolutamente nada. Só para concluir o raciocínio, e a reforma da Previdência, nós temos a missão de todos nós, de maneira republicana que se deve ter, dependendo de oposição e situação, mas quem tem responsabilidade com esse país, de aprovar ambas as reformas. A reforma da Previdência prevê, no próximo decênio, ou seja, nos próximos dez anos, ela sendo aprovada, uma economia de 1,3 tri. O que nos garante a certeza de que nós vamos ter uma Previdência para as gerações futuras. Nós não temos que estar somente preocupados com quem vai se aposentar. É quem vai se aposentar, não só com a idade, mas quem vai ter o direito nas gerações futuras de ter o direito à aposentadoria. Da mesma forma, a bonerização das leis trabalhistas, que é importante, e que o governo do presidente Michel Temer, diferente dos governos anteriores, do governo anterior principalmente, tenha coragem, diferente do que disse o deputado Everton Rocha, de enfrentar essas discussões que são polêmicas, mas são importantes para o futuro do país. É um governo que não está preocupado somente com a eleição de 2018. É um governo que está preocupado com as gerações futuras do Brasil. E por isso nós temos a importância, a fundamental importância em aprovar as duas reformas. Não só a reforma da Previdência, mas também a reforma trabalhista ou a modernização das leis do trabalho. Deputado Paulo Teixeira, vice-líder da minoria PT de São Paulo. Deputado, a reforma trabalhista, ela nunca foi muito tratada aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional de maneira geral. O presidente Fernando Henrique tentou a época, mas não conseguiu avançar. A oposição foi bastante ferrenha, bastante eficaz. O presidente Lula chegou a falar sobre isso, inclusive durante a campanha, em modernização das relações trabalhistas, mas não chegou a apresentar, de fato, uma proposta para a Câmara dos Deputados. Qual é a visão do seu partido sobre esse tema? Primeiro, Maristela, cumprimentar a chegada do líder do governo, André Moura. É importante ele ter vindo no programa prestigiar os demais deputados e o público aqui. Quando ele fala em Previdência para as gerações futuras, é importante dizer para o povo brasileiro que as gerações futuras não terão Previdência nesse modelo proposto por eles. Eles estão acabando com a Previdência dos jovens. Nós temos uma Previdência Social que é um contrato de solidariedade geracional. Eles estão quebrando essa solidariedade. Eles estão dizendo para os jovens brasileiros que vocês não terão Previdência, porque essas regras aqui, esse jovem nunca chegará à Previdência. covardes, porque eles deveriam retirar desonerações que foram dadas aos empresários, cobrar aqueles que não estão pagando o COFINS, o CSLL, é para Previdência, não está sendo destinado. Aí vem a Dru, como disse aqui também, o deputado Everton. Então tem que ter discussão. Por exemplo, ele disse que o governo não está preocupado com as eleições de 2018. Com o nível de popularidade que esse governo tem, com essas propostas aqui violentas, não tem que se preocupar porque não serão. Nunca essas propostas terão apoio popular. O mesmo na reforma trabalhista. A reforma trabalhista tem que ter discussão para modernizar a legislação trabalhista. A legislação trabalhista, ela sofreu mudanças ao longo dos anos, ela precisa ser discutida. Agora, o que o governo anterior, Dilma e Lula, sempre faziam? Chamavam centrais sindicais. Só entrava uma proposta nova num conserto. Centrais sindicais, empresários, a proposta vinha e nós tínhamos uma base de acordo, de dissenso e de consenso. O que foi feito? Qual o debate que foi feito por esse governo? Até o Paulinho, que é do partido do líder André Moura, é contra. Diz que vai votar contra. É da base aliada. É da base aliada de vocês, é contra. Assim, o que eu acho? Você fez uma pergunta lá atrás. Como nós vamos nos comportar? Mobilização. Essas duas reformas assustaram o povo brasileiro. Nos rincões do país. E, portanto, eu acho que a rejeição a essas propostas é enorme. E eu acho que elas propiciarão uma retomada do movimento social no Brasil, em oposição a essas reformas. E o parlamento, ela é a base. E aí eu acho que parte da base do governo Temer não votará. Eu já começo a ouvir de pessoas que dirão o seguinte. Eu não voto essas propostas. Eu já assinei emendas, não sei se é o caso de vocês, de deputados da oposição que trouxeram emendas constitucionais para não permitir tais mudanças. Portanto, eu acho que o governo não tem base para bancar essa proposta cruel que eles estão colocando. Nem a trabalhista, nem a previdenciária. Eu acho que entrou algo e não sairá da forma que entrou pela mobilização da sociedade e da base do governo. A reforma trabalhista me parece com um projeto de lei ordinária. É. Então, uma maioria simples. Não são 308 pontos necessários. Uma maioria simples para aprovar. Bem mais fácil com a reforma da Previdência, com o mesmo teto dos gastos. Por exemplo, essa questão da prioridade do legislado sobre a lei. Está certo? Se você vai num sindicato... O negociado sobre o legislado. Perdão, o negociado sobre o legislado. Se você impuser o negociado sobre o legislado, isso vale nas categorias urbanas muito organizadas. Não vale naquelas categorias de serviço e de pouca organização, senão o patrão impõe uma negociação e essa negociação pode tirar direitos. Então, nós temos que colocar uma série de questões aí. Esse é um fato que não servirá para o Brasil inteiro. Não quer dizer que você dispense essa possibilidade. Agora, você tem que colocar uma série de travas para a utilização desses mecanismos, porque senão você vai retirar direitos do povo brasileiro. Uma coisa é onde você tem organização sindical. Outra coisa é onde não tem forte organização sindical. Então, essas duas propostas, junto com a proposta da Previdência com a legislação trabalhista, representa destruição de direitos no Brasil e retrocesso do ponto de vista do direito. Deputado Paulo Derley Avelino, do Democratas do Amazonas. Deputado, gostaria de saber o senhor em que medida a crise econômica em que o país se encontra facilita a aprovação de uma reforma trabalhista. Porque o desemprego está alto e a gente sabe que a queda do desemprego é a última coisa praticamente que acontece depois que a economia volta a crescer. A última coisa que é retomada é o emprego. O empresariado volta a produzir com as condições que tem hoje e só lá na frente, quando ele acredita efetivamente que o pior já passou, é que ele volta a contratar de novo. Então, essa questão do desemprego ainda vai perdurar no Brasil ainda durante um tempo. Alguns economistas e o governo falam que talvez no quarto trimestre comece a reverter essa curva. Em que medida que essa crise econômica e o elevado desemprego que existe hoje no Brasil pode ser um facilitador para o governo aprovar uma reforma trabalhista no Congresso Nacional? Bem, a crise econômica que foi gerada na matriz econômica do PT, na tal da matriz econômica do PT, que gerou esse descalabro da nossa economia. Os governos petistas trouxeram essa crise e produziram mais de 12 milhões de pais e mães de famílias desempregados. Essa é a crise. Este foi, eu não vou chamar, porque isso aqui caiu no lugar comum, que quando o Fernando Henrique, o Lula sucedeu, o Fernando Henrique, chamavam de herança maldita. Foi um legado maldito que os governos do PT deixaram para o país, para os trabalhadores, para os pais e mães de família que lutam por um emprego ou para sustentar as suas famílias, e que, infelizmente, estão aí aumentando esse exército de brasileiros desempregados. Mas é uma crise que talvez nunca tenhamos visto. E eu acho que a população está vendo que, se não houver uma mudança, se não houver uma mudança, não tem saída, não tem solução. Não adianta ficar querendo fazer aquela matriz econômica, a nova matriz econômica do PT. endivida a população, dá empréstimo para a população. Isso tem um limite. O limite chegou lá atrás. As pessoas se endividaram e as pessoas estão com muita dificuldade. É por isso que nós estamos com dificuldade de vencer a crise. Agora, precisamos ter a confiança de volta. Os investidores precisam acreditar que agora tem um governo que faz as coisas certas. Não vai fazer política econômica heterodoxa, inventar. Não. O que deu certo em outros países, o Brasil está fazendo agora, com economistas responsáveis, com pessoas responsáveis. E eu espero que, neste ano, essa confiança que já está retornando se transforme em investimentos. Os investimentos que vão gerar emprego. Os investimentos que vão fazer com que os postos de trabalho sejam preenchidos, não só por esse exército de mais de 12 milhões de pais e mães de família, mas também por aqueles que estão entrando no mercado de trabalho. A crise é muito grave. O desmantelo que o governo do PT deixou no nosso país é muito sério. E talvez isso é que vá levar, e a população entendeu, é que faça com que o Congresso Nacional, seja na Câmara, seja no Senado, possa fazer as reformas necessárias para o país. E nós esperamos, sinceramente, que essa política populista que foi implementada no nosso país, que quebraram a Eletrobras, quebraram a Petrobras, quebraram tantas empresas públicas, que não volte mais. Porque a irresponsabilidade, o povo já viu, não pode ter vez na administração pública brasileira. Deputado, o Everton Rocha, PDT do Maranhão. Deputado, eu gostaria que o senhor comentasse a questão da crise econômica e a questão trabalhista. Eu vou colocar aqui para o senhor um comentário que chegou. A pessoa ligou aqui para a nossa redação, o José Martins de Oliveira, ele tem 62 anos, ele é de Franco da Rocha, São Paulo, operador de máquinas. Ele diz o seguinte, já foi falado muito sobre a questão dos idosos na reforma da Previdência. Ele gostaria de saber qual é a solução para a grande quantidade de jovens que estão desempregados. É exatamente a preocupação dele. Acredito que por isso a Previdência não está arrecadando o suficiente. E uma questão que tem a ver também com a pauta da Câmara, é que, deixa eu achar aqui, o Luciano diz o seguinte, perdão. Eu vou achar, o senhor pode ir respondendo, que já já eu coloco aqui para o senhor. Como é que o senhor responde ao telespectador José Martins de Oliveira, de Franco da Rocha, que fala a questão do desemprego dos jovens? Olha, José Martins, hoje nós temos uma realidade no Brasil, e eu costumo dizer, no início do programa, o líder do governo não estava presente, e eu cumprimento o André Moura, o deputado André Moura. Ainda bem que você não falou mal do André Moura, na ausência dele. Do governo. E nós tivemos aqui a oportunidade de dizer que dentro do Brasil não dá para se tratar os desiguais de forma igual. E você tem aí um recorte dentro da sociedade importantíssimo, que é o recorte da nossa juventude. Hoje, o nosso jovem é de 18 a 24 anos, e aí em muitas ações você estende até 29 anos, nós temos aí uma total falta de expectativa, de perspectiva dessa juventude para o mundo do trabalho, não é só apenas para o mercado de trabalho. E aí eu falo para o mundo do trabalho, porque esse jovem precisa, como um todo, ele ser totalmente influenciado e estimulado para estar, não só concluindo o seu ensino médio, o seu curso superior, mas também ele tendo condição de aprender mais de uma profissão. Então, nós precisamos compreender que aí sim, a crise no Brasil, que todos sabem e acompanharam, ela não é uma crise no país, Brasil. Ela é uma crise mundial. A Europa passou por isso, a América do Sul passou por isso, países importantes e desenvolvidos passaram por momentos difíceis e estão aí se recuperando. Sobretudo com governos populistas. E estão aí se recuperando. Hoje, nós temos uma questão objetiva. O Brasil vive, está vivendo, atravessando a sua pior crise dos últimos 100 anos. Essa geração não viu uma crise como nós estamos vendo agora. Então, nós precisamos, primeiro, compreender que essa crise, ela não era com avaria de condão, como o atual governo tentou, o grupo que articulou o atual governo tentou colocar para a sociedade, dizendo, olha, com o impeachment vai se resolver o problema. Segundo, é dizer que o governo que está aí, ele vai continuar justificando os erros do governo anterior e também sempre colocando seus erros para a culpa para trás. Por quê? Porque não se tem solução a curto prazo, principalmente da maneira que estão fazendo. Por quê? A estratégia da equipe econômica do governo é clara. Ela só sinaliza para banco, sinaliza para banqueiro, sinaliza para os grandes do país. Eu pergunto para você de casa, principalmente esse senhor acabou de fazer a pergunta lá de São Paulo. Com todas essas mexidas, com todas as pautas que estão aqui na casa, pautas duras. Por exemplo, a PEC do Teto dos Gastos, que congela o recurso para a educação e para a saúde para os próximos 20 anos, eu não vi ninguém lá dos grandes empresários colocando aquele pato grande lá na porta da Fiesp. A Fiesp dizia que não ia pagar o pato. Ou seja, ela realmente não está pagando o pato. Por quê? Porque agora trate os trabalhadores a cada um fabricar o seu patinho e colocar lá. O que é operador de máquina, o que é lá motorista de ônibus, o policial, o agente de segurança pública. Esses sim que estão pagando o pato. Porque a maneira que está sendo feita hoje é para o pequeno pagar o pato e não para o grande. Deputado, eu tenho uma participação aqui de Antônio Armando, de Serra Talhada, Pernambuco, e que ele chama a responsabilidade da Câmara para isso. Ele diz o seguinte, ultimamente a Câmara dos Deputados só está sendo influenciada em votando projetos do Executivo. É preciso que a Câmara torne a ser protagonista das decisões, criando projetos e votando projetos. Por que isso não acontece? Olha, eu quero aproveitar essa deixa, porque aí eu concluo o meu raciocínio. É importante assim, o PDT tem várias restrições com a questão da reforma trabalhista. Precisamos aperfeiçoar sempre, sempre. Eu sou totalmente contrário a quem acha que sempre está tudo bem, tem que ficar parado do jeito que está. Você sempre tem que melhorar. Agora, é importante estar aqui esse debate na casa. Por quê? Porque a reforma trabalhista já estava acontecendo, deputado Paulo Teixeira, no Judiciário. Essa regra, quando você utiliza da questão do negociado sobre o legislado, já estava sendo feita através de resoluções e através de normas que os tribunais estavam estabelecendo para vários casos, deputado Paulo Teixeira. E que já acolhem as decisões. Então, nós temos oportunidade agora de fazer essa discussão e tentar encontrar um entendimento para que nós, que é o nosso papel de ser protagonista desses debates, a gente possa colocar isso em forma de lei e garantir. Agora, é importante que você que está em casa nos assistindo, quando você olha um grande sistema de comunicação dizendo que uma matéria é boa, lembre-se que para ele ser bancado tem grandes empresários e muito dinheiro por trás disso. Então, tem que ter calma. Não é sempre que essa história de negociado é melhor que legislado. Até porque o Brasil não pode ser comparado com nenhum país no que trata matérias de direitos, principalmente individuais. A nossa CLT, as nossas conquistas que nós tivemos ao longo dos últimos séculos, foram conquistas importantíssimas, como, por exemplo, a nossa legislação trabalhista. Repito, que pode ser aperfeiçoada, mas não pode ser retirada. E pode ser, inclusive, fruto de questionamentos. Por quê? Porque na hora que você ataca direito individual e retira, você pode alegar, sim, a constitucionalidade dessas questões, porque são direitos já adquiridos na nossa Constituição. E lá, é claro, que são cláusulas pétreas. Não podem, em momento algum, se imaginar tirar um direito individual, principalmente de um trabalhador. Deputado André Moura, antes da gente passar para os outros dois temas, com a reforma tributária e política, eu tenho aqui três questões do Francisco de Jaguaribe, no Ceará, e que ele resume um pouco o nosso debate. Eu gostaria que o senhor respondesse rapidamente a ele. Ele pergunta, o que é mais importante, reforma previdenciária ou trabalhista? O que garante para a população que essas medidas vão funcionar? E de quanto tempo estamos falando para vermos a Previdência fechar no azul? Bom, eu reputo que as duas reformas são importantes. São duas reformas que o governo trata com igual prioridade. A reforma da Previdência já foi discutida aqui, debatida aqui, como nós dissemos aqui, tanto eu como o deputado Paul Derney, somente no ano passado foi um déficit, um rombo de quase 150 bilhões de reais. mais uma herança, ou mais um legado, como disse o deputado Paul Derney, que o governo atual recebeu do governo anterior, além da recessão na casa dos dois dígitos, da inflação na casa dos dois dígitos, que o governo do presidente Michel Temer recebeu com mais de 10% e que encerrou o ano passado com 6,4%, 6,29% da aba superior, além dos 12 milhões de par de famílias desempregados e 149 bilhões da Previdência como déficit no ano passado. Então, a reforma da Previdência é importante, é. Mas a reforma trabalhista também é importante. É um conjunto de medidas que proporcionam o país sair desta crise e que o país se encontra. Como disse aqui, é sem sombra dúvidas uma das maiores, se não a maior crise da nossa história. Mas a maior crise produzida internamente, produzida nos governos anteriores, principalmente nos governos do PT, exatamente pela política econômica equivocada do governo anterior, como disse o deputado Paul Derney, com a matriz econômica do governo anterior. Então, é uma dívida e é verdade. Agora, nós temos que entender de que essas reformas são essenciais. Quando elas vão funcionar, lógico que são reformas que vão funcionar a médio e longo prazo. A reforma da Previdência, por exemplo, ela tem uma previsão sendo aprovada de uma economia no país de 1,3 tri nos próximos 10 anos, o que permite que a Previdência passe a funcionar, digamos que no azul e que garanta, diferente daquilo que foi dito aqui, a Previdência para os aposentados e pensionistas para gerações futuras. O debate tem que ser a existência, deputado Paulo Teixeira, da Previdência. Lógico que a idade é uma preocupação. Agora, nós temos que ter a certeza de que se a proposta encaminhada pelo governo, se não aprovada for, a Previdência do país vai à falência e não vai demorar muito. Nós vamos chegar no ano 2024, essa é a previsão, com a Previdência do nosso país totalmente falida, e aí nós não vamos ter a garantia das gerações futuras. Então, é uma preocupação de todos nós. E eu entendo que esse debate, ele é importante, ele é fundamental. Agora, não pode ser um debate, deputado Everton Rocha, daqueles que vão estar aqui fazendo uma oposição ao governo e sem se preocupar exatamente com o que é mais importante, que é os aposentados e pensionistas do nosso país. Deputado Paulo Teixeira, vice-líder da minoria. Deputado, a gente tem dois temas aqui na Câmara que parecem praticamente insolúveis, a reforma tributária e a reforma política. Todos os governos, de todos os matizes ideológicos, tentam, mas são dois temas que não avançam aqui na Câmara. Reforma tributária dá para contar nos últimos 20 anos, pelo menos umas cinco tentativas. Fernando Henrique, Lula, Dilma, todo mundo, Dilma não, mas Fernando Henrique e Lula tentaram fazer reforma tributária e não conseguiram. E um dos principais gargalos é a questão do ICMS, que divide estados ricos e São Paulo é sempre um problema nessa discussão, vamos dizer assim, um problema. São Paulo tem o seu interesse, obviamente, e estados pobres como o estado do Maranhão, o estado de Sergipe. Mas é um tema também que foge dessa questão ideológica, da questão partidária. As bancadas se agrupam mais em torno dos interesses estaduais de que de interesses partidários ideológicos. Diante dessa situação em que estão as finanças dos estados brasileiros, Rio de Janeiro nessa crise imensa, Rio Grande do Sul. O senhor acha que existe um espaço, existe clima dessa vez para aprovar uma reforma tributária? Olha, Maristela, em meu lugar, nessas reformas, por exemplo, a reforma previdenciária, não há discordância da necessidade de se fazer uma reforma previdenciária, mas o que a gente tem que dizer é quem paga mais. Mas essa reforma do Temer, ele está jogando a conta no bolso do trabalhador e preservando o rico. Deputado, vamos falar da reforma tributária, porque o nosso tempo está quase acabando. Eu vou chegar lá. Segundo lugar, dizer o seguinte, esse déficit tem que ser enfrentado com, igualmente, imposto sob grandes fortunas, sob lucro. A crise econômica é mundial. Aqui no Brasil, quem ajudou a aprofundar a crise foi a oposição quando deu o golpe. Deu um golpe parlamentar, judicial, empresarial e midiático e aprofundou o problema econômico. Interditou o governo que queria resolver a crise. Sobre a questão da reforma tributária. É a mesma matriz, por isso que eu cheguei lá. Eles não querem fazer uma reforma tributária que tribute grandes heranças, como nos Estados Unidos, como na Europa, porque aqui eles representam esse grande interesse. tem que fazer isso. Para fazer uma reforma tributária, não é um problema de briga federativa. Basta ver a PEC do teto, que o dinheiro para a banca e para juros está garantido. Está garantido. A PEC do teto garante dinheiro para banqueiro. O que eles não querem é enfrentar o seguinte, vamos tributar grandes heranças, lucros no setor financeiro, vamos aumentar a alíquota do imposto de renda para quem ganha mais de 27 mil reais e vamos desonerar os de baixo. Vamos desonerar os de baixo. Eu tenho uma proposta de grandes fortunas. E por que não implementou no governo do PT? Não, eu propus lá. Eu propus o governo. Com uma base de mais de 300 deputados. Quem reagiu, quem derrubou aqui a questão dos lucros foi a oposição de então. A oposição com 80 deputados. Então, você acha que o ICMS destino e origem não é o gasto? Eu acho que essa questão, você tem que fazer... Eu os ouvi tudo, inclusive, quando discordava profundamente da fala de vocês sobre a crise econômica, na minha opinião, é a responsabilidade de vocês. Agora, a questão tributária, essa questão do ICMS, você tem que fazer uma transição, um fundo de compensação para chegar no final. Agora, o que você precisa na tributação brasileira é resolver o problema da injustiça tributária. Quem paga imposto no Brasil são os trabalhadores. Nós, inclusive, conseguimos no governo Lula desonerar a sexta base, o governo Dilma. Agora, quem não paga imposto e que tem muita força política aqui, são os detendores de grande capital. Eles impedem uma tributação justa. Então, o que impera a reforma tributária? Na minha opinião, não é esse tema do ICMS. Isso aí pode ter uma transição, compensação e tal. O que impede uma reforma tributária no Brasil é o poder político dos grandes grupos econômicos que não querem ser taxados. Deputado Paulo Dernier Velino, o que você acha que impede a reforma tributária? O que impede a reforma tributária do nosso país é exatamente não fazer, colocar foco numa questão que é extremamente importante e relevante. Eu, pelo menos, cheguei aqui em 1991 e em 1992 eu fazia parte já da comissão de reforma tributária. E, desde 1992 até agora, nenhuma reforma tributária que tente melhorar a qualidade do imposto que seja mais igualitária e mais justa foi conseguido fazer. Por quê? Uma hora, e aí, essa não é uma questão de oposição ao governo. Essa é uma questão eminentemente regional. porque nós vivemos, e sobretudo quando se vive numa crise, não há nenhuma condição de se fazer e aprovar uma reforma tributária. Agora, é óbvio que esse discurso populista, um discurso que... um discurso onde querem jogar e sempre jogaram o pobre contra o rico, isso não cola mais no nosso Brasil. O PT teve 13 anos e meio, 13 anos e meio, a oportunidade, 13 anos e meio de governo e desgoverno para fazer as reformas. O PT teve 13 anos e meio para agir e fazer uma gestão, conforme ele diz, e trazer a justiça social e transformou os pobres em mais pobres. Essa que é a verdade. Não diminuiu os desempregados sociais do Brasil. Os jovens desempregados são mais de 12 milhões. Além do mais, não vou entrar aqui numa questão gravíssima, que foi a questão ética, moral, que este PT, que ainda quando o deputado Paulo Teixeira não estava aqui e eu já estava, arvorava-se de ter o monopólio da ética e dos bons costumes. Quando chegou no governo, deteriorou-se, esfarelou-se, esfarinhou-se. Então, é um partido que não merece credibilidade. Eu não reconheço, sinceramente, eu não reconheço a autoridade, eu lhe ouvi, eu lhe ouvi atentamente, eu lhe ouvi atentamente. Então, me ouça, por favor, porque eu lhe ouvi. Não, não, você não ouviu, você interrompeu. Então, nós precisamos, nós precisamos ter o conceito de que se nós não estivermos imbuídos do propósito de resolvermos a crise que nós estamos metidos, e essa é uma questão de Estado, é uma questão de Estado. Eu não posso esperar que o PT venha colaborar com isso, porque eles continuam fazendo mobilização, movimentação, como se tivesse feito o maior governo da história desse país, quando, na realidade, fizeram o pior governo. Deram péssimos exemplos, e ainda mais, fazendo, bancando campanhas nos países da América do Sul, na África, na América Central, no Caribe, com dinheiro do BNDES. Quando nós precisávamos desse dinheiro, fazendo investimentos aqui para a nossa infraestrutura, estavam negociando dinheiro do BNDES. O nosso tempo está praticamente esgotado. ditadores e com outros populistas. Eu tenho um último tema que eu preciso conversar, quero conversar aqui rapidamente com os dois deputados. Não precisa de uma água, o que eu estou falando é a absoluta verdade. Deputado Paulo Ney, com licença, deputado Everton Rocha, a gente tem um tema que eu gostaria de conversar, não gostaria de terminar o programa sem falar sobre isso, mas eu preciso que os senhores sejam rápidos, que é a questão da reforma política. Uma coisa que fica clara, principalmente quando a gente ouve essa conversa, vamos dizer assim, entre governo e oposição, tem a ver com a estrutura política que o Brasil tem, o presidência livre de coalizão, o parlamento que chegou a ter quase 30 partidos aqui dentro e um tema que parece que é quase insolúvel que é a questão da reforma política. O senhor acha que esse é o momento para fazer reforma política? Sobretudo em se considerando que a gente acabou de experienciar a primeira eleição, uma eleição municipal sem financiamento empresarial de campanha e no ano que vem a gente vai ter uma eleição para presidente da república, governador, deputado federal, também sob as mesmas regras. Dá para manter esse sistema que nós temos dessa forma? O sistema, cada vez que passa, ele precisa ser melhorado. Hoje mesmo a Casa aprovou o regime de urgência que trata sobre a questão dos partidos, da autonomia dos partidos políticos, que foi claro ali uma resposta e hoje fui perguntado pela imprensa e disse, olha, os partidos tanto da oposição quanto do governo se uniram nesse projeto de lei que trata, por exemplo, a questão da autonomia dos partidos na questão do seu trato do dia a dia. Existia uma resolução que o Tribunal Supereleitoral baixou que ele estabelecia e obrigava, por força dessa resolução, que os partidos se tornassem todos diretórios em todas as suas unidades dos estados, todas as unidades municipais. E isso é extremamente, é um absurdo, é uma intervenção direta na nossa vida partidária. Eu sou presidente do meu partido no meu estado, e lá 217 municípios, eu tenho lá mais de 100 municípios que são diretórios, agora os que são comissão provisória, é através do dia a dia que eu vou, é através da minha organização, eu vou avançando nessa tarefa. Então, não pode ser eles, e essa reforma, ela nem que seja da forma que está sendo, aos poucos, mas ela tem que estar sempre melhorada para que os partidos, de verdade, assumam o protagonismo da política, e não o judiciário. É importante estabelecer isso. Deixa eu ver o deputado André Moura para a gente terminar o programa. Deputado André Moura, o presidente Michel Temer é um político que conhece o parlamento brasileiro, talvez como poucos políticos conhecem. Conhece principalmente como funciona por trás o parlamento brasileiro. Você acha que isso pode ser um facilitador para aprovar a reforma política, que ninguém conseguiu até hoje? Olha, um facilitador não só para aprovar a reforma política, mas, como você bem disse, o presidente Michel Temer esteve nessa casa por 24 anos, foi presidente da Câmara por três vezes, e o governo do presidente Michel Temer, dentre outras, tem sido notabilizado pelo diálogo, diálogo com a sociedade, diálogo com o parlamento, diálogo respeitoso, diferente do governo anterior, principalmente os governos do PT, que não tinham diálogo com o parlamento. E esse diálogo, por óbvio, vai facilitar, como já facilitou, por exemplo, a aprovação da PEC, que limita os gastos públicos, afinal de contas, nós temos que gastar aquilo que nós arrecadamos, não podemos gastar mais daquilo que se arrecada, não se congela investimentos na saúde e na educação, diferente do que disse o deputado Everton Rocha, mas eu tenho certeza que esse diálogo vai facilitar a aprovação da reforma política, lógico que dialogando com a sociedade, como disse aqui o deputado Everton Rocha. Nós estamos avançando, mesmo que avançando de forma fatiada, mas nós estamos conquistando, nós estamos conseguindo avançar com a reforma política e trazendo conquistões fundamentais e principalmente participando e tornando a classe política mais próxima da população que é quem elege os seus representantes. Mas não tenho dúvida que a experiência que tem o presidente Michel Temer aqui nesta casa facilite muito a aprovação não só da reforma política, mas tenho certeza que vai facilitar com o diálogo que tem o governo do presidente Temer, com o Parlamento, com o Congresso Nacional, também a aprovação da reforma tributária, da reforma da Previdência, da reforma trabalhista e no segundo momento da reforma tributária também. Senhores, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Não tenho tempo nem de agradecer a cada um individualmente. Na próxima edição nós vamos falar da reforma tributária que já está com o debate mais avançado aqui na casa. Eu quero agradecer você que acompanhou o nosso debate, a nossa participação, a sua participação. Deu para perceber que 2017 vai ser um ano bem animado aqui na Câmara. Então, continua com a gente, continua acompanhando os debates na Expressão Nacional e na reprogramação da TV Câmara. O Expressão Nacional volta na próxima terça às nove da noite ao vivo aqui na TV Câmara. Eu sou Maristela Santana e eu espero você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho